Filma isso, pelo amor de Deus! Tô com vontade, mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, se você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar E rebolar Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Vem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Vem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Vem na sua cara Você repara, mas não me encara Vem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Vem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Vem na sua cara Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, cê não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara